E é a filhinha do rapaz, né? É a filhinha do rapaz que foi revelada. Aí, menina, como é sujo. Já queria fazer a água pra crescer, seu papai. Mas ainda bem que Deus é Deus, né? Aleluia, gente. Glória a Deus. Assim como teu filho Jesus foi levantado ao tempo, eu levanto a tiada, tá sim? E o aprecio, para que o Senhor o abençoe, dê saúde, paz, harmonia. E através dela, traga muita felicidade pro seu lar. No nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém. Dá pra usar as mãos aqui, tá? Aplausos. Aplausos. Aplausos.